Fala galera pois bem passando pra avisar que nesse momento que você tá ouvindo isso tá rolando live lá no canal do Mixer chega mais macuri link na descrição Eu não vou tentar trocar o kart não vai dar tempo vai lá vai lá troca Vai lá vai lá Todo mundo deu o INC aí vai por ordem alfabética não é? Não Não mas não tem o INC Ah quase você viu o que aconteceu? Ah vai por você Uh deu tempo A pior combinação que foi possível velho Mano que kart feio da porra mano Eu sei mas eu tenho pra trocar Você viu? Nossa eu tomei gratuito assim mesmo? Obrigado Aquarius Eu tô com testa eu tô exclusivo pra você não Pelo menos eu tenho pra trocar Porra Ó o pau quebrando tá aí tá porra Poxa Eu vou esbagar pra todo mundo agora Vou ficar lá atrás nem vou Ficar lá atrás só pra atacar coisas no mundo Não Delias fica lá no meio pra ouvir seus gritos mano eles me dão muita porra Entendi uma pele legal Eu também acho ele muito legal Tem meu mapa Pula aperta triângulo Vamos ver Ou tomou um casete no final Já apertei triângulo Já to esperando Tem alguém que fala Tava de propósito eu tenho certeza Eu quero ver alguém reclamar Você ta ouvindo a gente? Ah cala a boca Não fala com ele Tô nervoso É o jogo que unge as pessoas Vai tomando seu cu Desculpa Vai ser foda Mano Vai ser foda O que? Taca sua mãe Eu tomei mais dois Tá ligado? Fala sério Olha isso Que novo mano Me larga Caralho mano Já to no último cara Neto fica na minha frente Caralho Que que é? Vai ser foda Esse personagem é muito ruim pra curva Esse personagem é muito ruim pra curva Mano cala a boca Tô vai tomando seu cu Não faz Matheus Eu vou desbagaçar Sai Tem que desbagar sozinhos Desbagar sozinhos Desbagar sozinhos É a vida da galera E aí Rafa? Ah não Sim Mano que é muito foda Eu disse que é muito obrigado Ah velho Passou na ultima Praticamente Caralho Veio no ultimo Sim Ah não Essa pista é linda Essa pista é linda demais Ah não Essa aqui é boa Essa aqui é boa Essa aqui é boa Eu adoro essa pista também Muito linda mano Olha as Trumpy Girls ali mano Elas tem que tá no jogo mano Olha que lindinhas Vamo Deberar pro FIFA Oh meu deus Nossa senha aprendi Vem que eu tô Aprendi a fazer tricks Mais diferente do que ontem Que a gente sabia Defina aprendeu Eu sei se só tem 3 Eu tô indo velho Ah não Eu vou perder Caralho Lá pro mato Sai do meu lado Nossa assim Eu te odeio Euzinho em churrasco Vila na puta Ah mano não é possível Meu deus aquário Acabou de recuperar ele Tomou de mim Coitado Pula 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 Agora só eu Pula 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 Itaca Ah, eu achei que tinha acabado. Ah, não. Não, 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 não. Nossa, pariu. Ah, não. Onde é que eu fui, velho? No finalzinho eu fui pra grama, já era. Ah, não, por favor, velho. Caraca, mano. Me jogou pro mato. Ah, não. Você me acertou isso daí, velho. Eu nem tô vendo a pista. Ixi, pega lá, pega lá. Toma, quase. Nossa, agora eu me peguei. Ai, quase. Quase passei ainda. Aquela bomba lá sua, mano. Me jogou pra grama e ainda o Aku Aku. O Aku Aku, aliás, me levou de volta pra pista. Perdi todas as minhas. Nossa, eu fui ruim. Eu passei o item, eu passei o item, eu passei o item. Cara, é muito engraçado eu dirigindo de boa e você cortava a minha frente e ia pro meio do mato, assim, né? Eu tava cortando as gramas, tá ligado? Eu acho que esse tipo de jogo é assim, velho, mano. Amanhã eu sou que se quero. Ah, não. Eu tava botando os mapas seguidos. Ah, mas a gente tinha pular. Desculpa. Não aguento mais demais. Esse é um pedulinho lindo, mano. Eu vou passar mal, velho. O Zizinho da Brasileira dos Santos. O que que ele tá fazendo? Filho da puta. Eita, não. E aí, tu? E aí, mano? Olha isso aqui. Nossa senhora, velho. Já vai lá, mano. Como é que o rapaz tem que pegar isso em primeiro, velho? Tá, tá, tá. Não fui eu não. Não fui eu não. Tá louco pro Matheus. Não fui eu não. Tá, tá aqui, Heitor. Gente. Ah, que demônio. Ah, f... Aí começa, ó. Eu tô multindo, eu vou pra certo. Ai, que demônio, velho. Eu devia ser muito engraçado, estressado, velho. Ai, por que que ela deu? Ah, pode bater. Eu faço o que sabe, velho. Três porradas seguidas, velho. Vem comemorar ainda, que eu sei que vão me esbagazar. Calma, Sixx, calma, Sixx. Ah, não. Ah, não, mano. Pô, mas tava muito longe ainda. Ah, não. Ah, de novo, ó. Olha lá. Segundo. Para com isso. Cura dela. Vai, Carrasco. Vai, Carrasco. Vai, Carrasco. Ah, não. Vai, Carrasco. Otário. Então vai, Carrasco. Meu Deus, com essa bomba aqui, velho. Parece Tron, cheio de bomba. As caixas. É quase. Tem de nada, tem de nada. Escurei. Ah, por que eu, mano? Ah, mano, eu tava louco aqui. Eu tô tomando muita porrada. É pra você fazer a frente. Não, sai fora, churrasqueira. Ah. Ah, o quê? Eu tava na porta ainda. Um 58, 45. Um 58, 45. O churrasco em primeiro. Mano, a gente bugou. Olha o nosso kart, Juans. Olha o nosso kart. Aqui tá nervoso, hein, Tur. Saiu meu dinlo, dá ainda no joinha ainda, né? Ai, caralho. Deu mó fusão, é? É a Jingle Coco, tá, né? É a Cocodile. Ó, o Crocodile, tá, né? É. O que que é o ganhador fica? É apenas um jogo. É apenas um jogo. Valeu, Alec. Desmute, Jorn. Desmute, Jorn. É, R2 que acelera, né? Esqueci de apertar. Ah, beleza. Isso aqui é Rainbow Rude, o que chama? Nossa, falei a mesma coisa a outra vez. Aí, todo mundo bombarava. Nossa, parece que não lembra muito. Ah, erguei ele. O Rafa não é fantástico. Ah, não! Ah, não! Eu tô pra fora do mapa, eu tava maior adiantado. Primeira volta, dá pra recuperar. Nossa, nossa. O que tem mais aqui, Matheus? O DLC foi rápido que eles saíram. Então, vai lá, vai lá, Cassio. Vai lá. Vou, 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 vou. Quer ver, ó? Vai lá, Caruco. Calma, cara. É só um jogo, velho. É só um jogo. Ó, meu negóciozinho. Ó, Heitorzinho, você deixou um negocinho aqui, né? É, ah, que bovinho. Olha, outro, né, Heitorzinho. O senhor tá... Tem certeza que eu tô olhando pra trás, né? Onde é que eu vou, velho? Mas você está com diarreia, né? Uh! Ah, não. Em mim, não. Em mim, não. Em mim, não. Vamos parar de cobrir a pista, Heitorzinho. Ah, não, eu não quero. Ah, beleza, mano. Caralho. Eu tô me fudendo nessa partida, velho. Ah, eu tô me encarado de novo. Ah, velho, ó. Nossa, o pessoal é isso mesmo, velho. Mano, não vou dar mais pifo nessa porra, não, velho. É você, porque tá todo mundo me passando. Tô muito calmo. Falando, é, 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 é. Ah, vai. Por que não meia o Aquário? Tá ali na frente. Porque você tava na minha, né? Ué. Calmo pra caralho. O Chico, como ele voltou assim? Eu vi alguém pra zoneta ali. Que que foi? Caralho, eu não vou terminar essa partida, velho. O cara tá na priga boa aqui, hein? Deitando, né? Cara, eu não peguei caixa. Eu mereço morrer agora, pô. O cara é muito drástico, né? Eu mereço morrer agora. Caralho, eu peguei o rito. Eu vi isso, hein? O rasgo. Ah, eu tomei bombinha. Ah, que pena, né? Vamos continuar aqui. Ah, meu Deus. Caralho, eu só mandei o bagulho pra trás. Seja o que Deus quiser. Contra bem o DLS reclamando, é muito bom. Ah, não. Ah, foi bomba. Nossa, foi esse arrombado, velho. Ah, não. Oh, o Sintori, eu vi o que eu tô fazendo. Jamais tem que fazer. Oh, Sintx, para de cagar bomba aí, na amiral. Nossa, Matheus, você é o filho de uma puta, Matheus. Nossa, na roupa é sacanagem, Matheus. Nossa, isso aí. É sacanagem. Boa. Ah, quem? Falou aí, bobo. Ah, velho. Pipoquei. Bem na última volta. O quê? Como é que ele acertou? Ah, não. Eu fui lá pra trás, eu caio. Meu Deus do céu, velho. Mano, essa bomba nem me acertou, assim. Para de roubar. Eu tô calmo. Ai, velho. Nossa, vocês viram isso, galera. Quase que tomei. Ah, não foi. Vamos jogar as a guarda na mãe. Ah, não posso soltar item pra me proteger, mano. Ah, mas eu vou ganhar. Falou, Heitor. Nossa, que tocha. Mano, tranquilo. Nossa, rapaz. Por isso que o pai se abandonou. Que que eu vi? Nossa. Mas não me esbagazão, Heitor. Não me esbagazão, não, Bara. Não quero esbagazão, Heitor. Caralho, ele tá batendo punheta, velho. Os caras com o resto é tipo loucura aí, tá ligado? Live fazendo em frente, pô. Os caras com o resto toda do loucura tá assistindo aí na live, velho. Ai, caralho. A família do cara tá assistindo e vocês tão, filha da puta, joga mais. Já faz tempo, né? A primeira aba lá da Bix, tá ligado? Os caras jogando. É, então tá lá na aba de principais. Ah, mas se ele soubesse que o Rafa vem, eles ficariam já. Não me empurra! Ai. Ah, o DLS, porra. Não prendo a curva, não, cara. Ah, o outro. Ah, mano, eu nem bati. Só foi um curtozinho. Oita. DLS. Que o amigo? Ah, mas que demônio, velho. Vamos. Vamos. Não. Caralho, esse outro item tá saindo demais, velho. Meu Deus. Tá bem que eu tava de... Não aguento mais ao Argon, velho. Desculpa, mas não jogo de novo. Caralho, pra que isso? Foi muito desnecessário esse dano também. Pra que, Heitor? Pra quê? Cara, eu sou o cara que menos aceita certas pessoas, velho. Tô sendo o primeiro lá, só vem bomba. É, vive cagando coisa no mapa, velho. Ai, meu Deus. Olha o que que... Nossa, eu já cheguei tomando um fú, mano. Tem que ser o Heitor, né? Aí, ó, lá. Ah, agora eu tô aqui atrás, né? Eu preciso correr atrás do meu fú. Porra. Ah, meu Deus, a aranha. Ah, não. Ah, eu desvio do primeiro. Ô, Churras, pipoca aí, faz favor. Tá nervoso, tá nervoso, velho. Tá coçando braço, Churrasco. Botar teu rabo. Ah, eu só tô caindo, velho. Mano. Onde é que eles estavam tão longe? É, o personagem... Vamos, Matheus. Ah, beleza. Nossa senhora, onde é que eu tô indo, velho? Vai, eu só pula. Ai, uma aranha vai cair em minha cabeça. O que que é o Churrasco? Tá descuindo. Esse. Nossa, mano, eu vou comer teu fú pra sempre. Vai, rapaz, se pode. Tá sempre, caralho. Simples me comendo pra sempre. Parece um paraíso. Ah, não, velho. Passar de novo, mas não, mano. Desculpa, Matheus. Foi sem querer, eu juro. Ele tava ficando, né? Por que que eu taquei isso, velho? Completamente perdido já. Não sei mais o que eu tô fazendo. Não, não, eu errei. Ah, mas eles não querem tacar, não, né? Seu pau no puro. Você caiu. Eu vi essas intenções maléquilas aí. Ô, Churras, não. Olha pro mundo e mata, meu. Ah, meu Deus, velho. Eu já olhei. Esse é o problema. É, eu vou tentar desviar disso. Mano, olha a distância que a gente tá dos outros, velho. Pode passar, senhora. Pode passar. Passa aí, passa aí. Eu tô, eu tô, é um preferencial aqui. Ah! Detest, porra, mano. O que? Como assim, velho? O que que acontecia agora, velho? Ele pegou o item que eu ia pegar, mano. Eu falei, porra, vou pegar o do cantinho. Ah, mano, eu ainda acertei esse caralho. Ai, mano. Vou pegar ele no último, velho. Ah, não, Nithel, não. Filho, uma poça! Ah! Mano, na moral, o que que anda o Heitor, velho? Pelo amor de Deus. Ah, mas Filho, Filho. Os caras entregam, é muito chupa-bola. Eu tomei muito. Ah, é merisso, velho. Ele já tinha terminado o negócio azul. Veio atrás de mim, que era o primeiro lugar. Nossa, a gente tava muito distante, nós três. Olha isso, velho. Fiquei em quarto ainda. Caralho, eu tomei NC ainda. Ah, caí por causa... É, aumentou um pouquinho, velho, pra 120. O cara gosta de me esbagassar também, né? É, tudo um banho de esbagassador. Carrinho de rolemã, mal feito. Nossa, ela é muito bonitinha. O carro do lado ali, ó. Nossa, que massa, velho. Quem que é? Não sei. Quem que vocês estão falando? Não sei. Ai, doente doente. Caralho, tá rodando uns blur foda na tela, tá ligado? É, então, aqui tava dormindo, né? Acho que esse mapa é por causa de um vulcão e cintra. Nossa, rapa, tô muito rápido, entendeu? Acabou de começar essa porra, né? O que que aconteceu eu não entendi, mano. A gente só tomou no cuntinho, entendeu? Aê, vamo mandar vissa no Mateus, que quebrão, né? Ah, tá ligado, meu Deus. Tá limando tudo pra atacar e no forte. Churrasco, filho da vida. Olha, Heitor. Ah, vai tomar também, Heitor. Não, mano. É tomar uma bomba aí também. Não, Ziggs, não vai. Toma, rapaz, Heitor. Não vai comemorar, não. Ah, velho, na moral, mano. Ai, me acertaram. Vocês são muito mal carados, gente. Vocês me acertam dos muitos anos. Você quer o mapa da praia, do Flo? Nossa, velho. Vai, meu Deus. Para, porra. Porra. Olha isso, velho. É difícil, velho. Toma a roda. Quer que eu me enxergar aqui, caralho. Ô, barulho. O cara ainda usou o barulho. Mano, o que que é acontecido, velho? Boa calma, esse bagulho, velho. Perdi muito a liderança agora. Caralho, velho. Mano, que carro, velho. Caralho. Ô, Rafa, nome daqui. Ah, vou passar. Mano. Todo mundo por essa porra. Para de me bater, velho. Nossa, Rafa, meu Deus. Vai, carrasco, óbvio. Ah, vai tomar no cu. Eu não vi mim, não. A única gente foi esvagaçada aqui, tu. Pô, pra caralho, mano. Eu não consigo pegar itens. Eu sou muito ruim. Vai sim, você tá muito rápido. Última volta, Ricardo. Caralho. Para, velho. Vai tomar no cu, isso é a última volta, velho. Caralho, moleque. Eu não tomo só um, eu tenho tudo. Vai tomar no cu, joga essa porra só. Vai, caralho. Caralho, para de me bater. Ah, ele tinha defesa. Ah, não pegou o turbo. Calma, DLS, não grita. Ah, não pegou o turbo. Ai, ai, velho. Ah, o Cacatau foi muito ruim, mano. Olha o Cacatau. Olha o Cacatau deu o Ritiquit. Ah, Cacatau. Sai do jogo. Ai, meu Deus. Calma, meu Deus. Deu o Ritiquit, mano. Ah, mano. Ai, cara. Ai, mano. Ai, minha cabeça é doedinha. Ai, velho, esse jogo é sensacional, mano. Meu Deus do céu. Está impactada! Transcrição e Legendas Pedro Negri